Olá pessoal, Ingrid aqui. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco sobre a história do Halloween. Amanhã, 31 de outubro, é Halloween lá nos Estados Unidos, pra galera de cultura inglesa. E aí, eu sempre tive uma certa curiosidade pra poder entender mais o que significa Halloween, qual a história por trás. Então nesse vídeo você vai descobrir todas essas coisas. Então já se inscreve no canal e já deixa o seu like, porque esse vídeo é especial Halloween. Mesmo que eu não goste de Halloween, eu não comemoro Halloween, não curto essas coisas, mas faz parte da cultura inglesa. Meu canal é um canal de inglês, então é sempre bom saber mais um pouco da cultura, não é mesmo? Eu já quero pedir desculpa pra vocês, porque o meu cenário não está tão assustador, né? Halloween merece uma coisa mais assustadora, mas como eu falei, eu não comemoro essas coisas, não curto. Então acaba que eu não tenho nada muito assustador aqui pra mostrar pra vocês. Já tem o aranha, essas coisas todas. Mas quem sabe o vídeo de Halloween do ano que vem, né? Não tem mais alguma coisinha. Tem mais delongas, bora lá. A origem do Halloween começou há muito tempo, há uns 3 mil anos, com o povo celta. Eu não sei se você sabe quem são os celtas, eu não sou boa em história, então também nunca dei muito valor. Mas enfim, eu fui pesquisar um pouquinho sobre os celtas pra saber, pelo menos, a localização deles. Então, o nosso amigo Google Maps mostrou que os celtas dominavam essa parte aí todinha da Europa que você tá vendo aí no mapa. Então, como o povo antigamente, os celtas eram uma galera muito politeísta, eles acreditavam em muitos deuses. E uma das crenças deles envolvia esse festival aqui, que eu não sei pronunciar, eu também não quero pronunciar errado. A galera celta tinha esse festival. E o que que ele... o... como era esse festival? Esse festival durava 3 dias, e aí no dia 1 de novembro, o festival começava no dia 31, e no dia 1 de novembro, era uma virada lá do Yano. E eles acreditavam que nesse dia 1, os mortos se levantavam e iam dominar os vivos, né? Eles ficavam andando lá pela terra pra poder... possuir isso, possuir os vivos. Então, o que é que os celtas faziam? Primeiro, eles ficavam todos em silêncio, todos no escuro, pra poder passar despercebido dos mortos. Porque eles não queriam ser... possuídos pelos mortos. Então, quem passasse despercebido, iria... escapulir... iria escapulir dos mortos. Outra coisa que eles faziam, segunda coisa, eles colocavam objetos e artefatos sombrios como uma forma de se defender desses mortos, desses espíritos. Outra coisa também, é que as mulheres ofereciam comida pra eles como uma forma de acalmar os espíritos, deixar eles mais calminhos também. Então, dia 31 era a véspera, né? Dia 31 era quando começava esse festival, dia 1 era essa virada do ano, onde os mortos se levantavam e o festival durava 3 dias, então no caso até 2 de novembro. Eu acho interessante porque tá um pouco tudo ligado, né? Aqui no Brasil, por mais que a gente não comemore Halloween, no dia 2 de novembro é dia de finados. A galera da cultura espanhola também tem um tipo de Halloween, que é o Dia de los Muertos. Eu estudei bem pouquinho sobre isso na escola. As famílias dos mortos vão lá no cemitério, tem lá um monte de flor, oferência de comida. Tem até um filme da Disney, esse filme aqui, onde mostra um pouco sobre o Dia de los Muertos. É uma pena que a Netflix tirou esse filme porque eu tava querendo assistir de novo, mas tudo bem. Então você já entendeu um pouquinho sobre o festival, como é que funcionava, essas coisas todas. Como você bem sabe, a Igreja Católica era uma grande influência, antigamente e até mesmo hoje. E aí eles queriam afastar o paganismo dessa data. Eles queriam fazer com que essa data não fosse tão sobria assim. Então foi o que eles fizeram. Eles criaram o Dia de Todos os Santos, que é no dia 1 de novembro. E no dia 31 de outubro, eu me confundi um pouco nas datas, mas é basicamente isso. No dia 31 de outubro, eles criaram o All Hallow Eve, que é Véspera de Todos os Santos, que é a Véspera do Dia de Todos os Santos. E aí com o passar do tempo, esse All Hallow Eve virou Halloween. Então Halloween por si só não tem um significado, não existe uma tradução. Por quê? Porque ela foi derivada, foi uma evolução desse nome, que a Igreja Católica deu desse feriado, digamos assim, ou Hallow Eve. Agora, Ingrid, como foi que o Halloween chegou nos Estados Unidos? Você provavelmente deve saber, os Estados Unidos foram colonizados, às vezes dá isso de cebolinha, Os Estados Unidos foram colonizados pela galera do Reino Unido. Então, o Halloween chegou nos Estados Unidos com os irlandeses. Os irlandeses, aproximadamente aí século XIX, eles tiveram uns imigrantes que vieram aí para o novo continente, a América, e junto com um povo vem o costume, a cultura, a língua, a comida e muitas outras coisas mais. E junto com os irlandeses vieram, veio o Halloween. No Halloween nós temos a famosa frase trick or treat, que traduzindo aqui para a gente é doces ou travessuras. Bora lá! Por que as crianças pedem doce? Se você é realmente leigo no Halloween, o Halloween hoje em dia é o seguinte, as crianças se fantasiam e elas vão com um baldezinho, um bucket, vão de casa em casa batendo, a gente vê muito isso em série, né? Em filme americano. Vão batendo nas casas e falam trick or treat, eles estão pedindo doces ou travessuras. E aí, o vizinho sempre tem que ter um balde cheio de doce para poder dar para as crianças. Eu não sei se você é ligado em iCarly, mas em iCarly tem um episódio específico de Halloween, onde a Carla e os amigos vão fazer um episódio de iCarly especial Halloween num andar de cima assombrado. E o Spencer, ele estava fazendo lá uma obra dele e ele esquece de comprar doce. Então, ele fica dando para as crianças coisas normais de uma cozinha, né? De comida. Mas as crianças queriam doce, então eles vão lá e pregam uma peça nele. Então, essa aí é a travessura. O vizinho que não desse um doce iria dar, iria fazer uma travessura com esse vizinho. E bora lá! Por que as crianças pedem doce? Lembra que eu falei logo no início que as mulheres tinham o costume de oferecer comida para os mortos para fazê-los se acalmarem? Então, o fato da criança pedir doce é resgatando essa cultura. Porque iriam oferecer doce para poder acalmar os espíritos, então hoje as crianças pedem, hoje, desde antigamente, as crianças pedem doce por conta disso. Mas por que tem tanta abóbora? Por que tem tanta abóbora? Coincidente, não coincidentemente, mas, enfim, a estação em que acontece o Halloween é uma estação onde tem muita abóbora lá nos Estados Unidos, é muita plantação de abóbora, então acabou que a abóbora virou um símbolo do Halloween, assim como bruxa, vampiro, e muitas outras coisas, aranha, essas coisas. Abóbora, bruxa, caveira, múmia, vampiro, fantasma, tudo isso acabou virando símbolo do Halloween. Por que? sempre trazendo a cultura, representando a cultura dos celtas, coisas de mortos, galera viva, essas paradas todas. Quando a gente pensa em Halloween, a gente imagina mais o Halloween nos Estados Unidos, mas o pessoal do Canadá e Reino Unido também comemora, mas eu particularmente, eu acho que a galera dos Estados Unidos leva isso muito mais a sério, não sei você. O que você acha? Diz lá nos comentários. As pessoas sempre vão tirar um fim lucrativo, não é mesmo? Como eu falei, as crianças se fantasiam e vão pedir doce na casa dos vizinhos. Então, essa é uma ótima oportunidade pra o comércio, né, girar e crescer, onde vai vender muita fantasia, vai vender muitos objetos decorativos, essas coisas todas. Então, o Halloween, por mais que tenha essa origem, né, sombria de festa, hoje ele também tem esse fim lucrativo. Uma coisa que eu não sabia é, eu não sei se vocês sabem, mas na abóbora eles colocam uma vela dentro. E por que é isso? Existe uma história do Jack da Lanterna. Esse Jack da Lanterna, ele não foi aceito no céu e ele conseguiu fugir do inferno. E aí, como ele não tinha mais basicamente nenhum lugar pra ir, ele ficou vagando aí, né, no mundo e ele ficava usando uma lanterna, né, pra poder ajudar a iluminar a vida dele. Então, acabou que por conta dessa história do Jack da Lanterna, o pessoal colocou uma lanterna dentro, botou uma luz, né, uma vela dentro da abóbora. Eu achei isso interessante. Eu nunca entendi por que botar uma vela dentro da abóbora, mas agora eu e você sabemos por que. É por conta do Jack da Lanterna. Agora, sobre o Halloween no Brasil, aqui a gente não tem tanta essa cultura, né, esse costume de ter o Halloween aqui. Ou a gente vê mais o Halloween no Brasil por conta de cursinhos. quando tem, quando tá chegando essa época, os cursinhos sempre fazem, eles sempre fazem, não é algo tão comum ainda as escolas fazerem. Na minha escola, pelo menos, quando eu tava no colégio, eles ainda tentaram, sabe, fazer Halloween, mas a galera não foi muito afinal. Então, aqui no Brasil, a gente não tem tanta essa cultura. Como eu falei, só pra reforçar, a galera da cultura espanhola também tem um tipo de Halloween, que é o Dia de los Muertos. Então, esse é um pouco do Halloween, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu algo novo, diz lá nos comentários que eu quero saber. E eu te espero no próximo vídeo. Tchauzinho!